Fala galera, aqui é o David do Hard Game Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar a Magnum Pra pegar a Magnum, você vai precisar dessa chave aqui Então se preocupe, essa chave conforme você vai seguindo no jogo, você vai conseguir ela Então, vamos seguindo O primeiro lugar que você vai ter que ir é na biblioteca No segundo andar aqui A esquerda, partindo do saguão principal Lógico, essa porta aqui você só vai conseguir abri-la depois que você tiver essa chave Mas nesse ponto do jogo, você vai ter aberto essa chave E também já vai ter pegado o livro O livro ele fica aqui Pelo outro caminho você vai ter pegado o livro Você obrigatoriamente vai passar por aqui algumas vezes Com certeza você já vai ter esse livro Então, pegando o livro, vamos seguir Por essa porta aqui A porta do salão Vai ter um Vai ter um Likam Liker Não sei como é que é a pronúncia Aqui Não lembro se eu matei Acho que não Entrar aqui Entrar aqui nos Stars A Magno vai estar aqui Mas pra isso Eu já vacilei Que a gente tem que fazer um puzzle Do lado direito Aqui Que é a sala de arte Não era pra mim ter vindo aqui A Bia A Bia Beleza Lembre-se de não correr Ali Se você não tiver matado Ele Põe o livro em mãos Passar por aqui Chegar na sala de arte A mão vai estar aqui Nessa escrivaninha Basta pegar Combiná-la com o livro E agora usar aqui Pegou o cetro Galera Vamos examinar Botãozinho aqui atrás Pegamos a joia Agora Saindo dessa sala A gente vai seguir Pra pegar a caixa Tem que ir nessa escada aqui É aqui que você vai precisar Daquela chave Ali Aqui já tá aberta Que eu já tinha vindo Você vai pegar Essa caixa Combinando Pegamos o distintivo Ao examiná-lo Ele é um pendrive Aqui atrás Só apertar X Sala do interrogatório Tinha pegado É só isso mesmo Tá aí Agora É voltar lá No segundo andar A biblioteca Pra gente ir pro Escritório Da Stase Pegar A magra E at Sandy Arrabe cuidado com o bicho aqui no corredor cuidado de boa A outra porra. Vamos usar o pendrive aqui. E acionar o computador. Prontinho galera. É isso aí. Se vocês gostaram da dica. Dá um like. Não esqueça de compartilhar o canal. E marcar o sininho. Beleza? É nóis. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.